Estamos de volta aqui com o programa Mistura Fina e você sabe, você que está acompanhando o programa Mistura Fina, a gente tem mostrado algumas empresas e pessoas que são responsáveis em fazer o crescimento de Pará de Minas. Geração de emprego, geração de recursos, né? E isso é o que nós vamos conversar aqui com a Janaína, aqui na Jarapax Cuidar. E nós vamos contar um pouquinho da história que o Pedro Medina, né, deixou aqui nessa empresa e também um pouquinho da visão de futuro que vem por aí na Cuidar, né, a Jarapax Cuidar. Então, Janaína, conte um pouquinho dessa história do seu pai, né, e como é que vocês chegaram até essa estrutura que Pará de Minas e mais oito cidades da região tem com a Jarapax no seu comando. O papai começou a trabalhar com 13 anos com o Sol Walter na funerária São José, né? Todo mundo lembra do Sol Walter, da Casa São José. E ele trabalhou como funcionário, depois ele foi sócio do Sol Walter, né? E em 94 o papai viajou por várias cidades, né, de São Paulo. Ele era muito empreendedor e para poder olhar planos funerários, né? Naquela época, mas era em São Paulo, Uberaba, e ele foi olhando nessas cidades um plano que iria encaixar com o perfil da região centro-oeste. E nessa época ele colocou para o Sol Walter, né, para ele estar comprando, né, a funerária dele. Na época o Sol Walter vendeu para o meu pai. E aí a gente veio já para esse prédio aqui na Rua do Cruzeiro. Não foi fácil, né, no início. Eu trabalho com o papai, Deus dos 12 anos, então eu vi toda a trajetória, né, de muita luta, né? Eram muitas noites sem vê-lo. Passava três noites sem ver o papai, que às vezes ele viajava e ia levar o corpo, né? Então, assim, igual eu estava te falando, o papai era uma pessoa, né, que as pessoas de mais idade lembram dele como uma pessoa que ele começava e terminava o serviço, né? Ele estava até ali do lado da sepultura, né? Então, para mim poder ver, depois da morte dele, essa evolução que a gente queria continuar trazendo para a sociedade é não parar, né? Então, a gente foi estudando, trazendo em vários congressos, trazendo o melhor que a nossa cidade, né, possa e as regiões onde a gente pudesse acrescentar. Então, teve um dia que eu estava dormindo, eu estava tomando banho, aí eu fui e falei assim, gente, nós estamos numa evolução, né? Porque o papai era funerário a São José, aí com muito, né, ele foi e juntou o nome do meu irmão, do Daniel e o meu, ficou Jada e Paz e Martim. E crescemos, fizemos, né, desenvolvemos muito a empresa e hoje o meu olhar, né, tomando conta de oito empresas que ficou pela minha parte, é um olhar do que a gente faz, né, do que o meu pai deixou para a gente e o que ele fazia. Aí, nesse dia, eu tomando banho, eu falei assim, gente, a gente cuida, né, a gente cuida da família, né, do corpo do falecido, a gente tem um apoio ao luto, a gente está todo dia buscando algumas coisas para poder ajudar o nosso cliente, né, trazendo, trazendo benefícios para eles. E aí eu falei assim, não, gente, é cuidar, né, no nosso slogan mesmo, lá atrás que o papai colocou, era quem ama cuida por toda a vida. Então, é o cuidar mesmo que está no nosso, como dizem, na nossa veia. E aí a gente colocou, né, então a gente está num processo de evolução da marca, que não é eu tirando o nome já da Pax, não, é uma evolução, né, de todo o conceito, de tudo que o meu pai me passou, né, de todos esses anos de trabalho com ele. Então, a gente colocou esse nome cuidar. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar da sua planta, você tem que cuidar do seu cachorro, né, então, assim, a gente quer levar esse conceito. E vem vários projetos, tanto para dentro da nossa empresa de melhorias, quanto para a sociedade, né, a gente vem com o projeto de, é, o que é viver e morrer, né, então, a gente tem que estar bem, né, pensar na nossa morte, sim, né, porque eu acho que pensar na nossa morte é um viver bem, né, você dá mais valor na sua vida, né, Então, é isso que eu quero deixar para vocês, que a cuidar está num momento de evolução. Foi muito isso que o meu pai, eu trago, assim, com o maior carinho, essa lição, sabe, que ele era uma pessoa muito de respeito, de respeitar tantas pessoas dentro do mais rico ao mais pobre. E ele falava assim, ele falava muito com a gente, assim, é, olha, não tem diferença, né, tanto é que hoje, quando você vai fazer, eu faço a preparação de um corpo de uma pessoa carente, ela é a mesma preparação de uma pessoa rica, né, Então, assim, a gente não tem que ter, todos nós, é, é, aquele ditado, vamos para o mesmo buraco, né, e se as pessoas tivessem esse olhar, né, de, eu acho que é uma sabedoria de vida, que todo mundo devia levar. Gente, por essas e outras que, né, a cuidar, já da Pax Cuidar, ela é uma das nossas homenageadas, porque a gente sabe a importância, importância, o respeito que ela trata às pessoas e as vantagens que tem também, né, com a criação do plano e tudo mais. Então, já da Pax, é uma das nossas homenageadas especiais aqui no nosso Troféu Mistura Fina. E seja bem-vinda, que será uma grande festa, viu, Janaina? Muito obrigada, eu que agradeço, com certeza. Obrigada.